Bem, a minha câmera ficou com o cartão cheio, por isso estou gravado todo ao lado. Mas basicamente acordamos e íamos tomar um diálogo e ensinávamos também. Bem, bom dia. Estamos de volta. Tomamos um pequeno almoço às carreiras porque já tinha passado da hora. Bom, agora vamos voltar a gravar. Vamos acabar as gravações aqui com o Maio. É dia de festa. Baila sem parar. Vamos lá voar, tu e eu, sobre o azul do céu e sobre o mar. Penseirinhos é bailar, o mais jovem se alterar e o mais velho cantar. Bem, temos aqui as gravações, o azul. Temos que preparar as gravações dele. Vamos, vamos apanhar a minha mulher, de surpresa. Eu vou para onde? 305, o meu é o... o 4. Bom dia! O que é? Está tudo! Ah, pois é. E não trouxe que não foi ao quarto deles. Porque eles já não estavam no quarto. Este é o nosso quarto. Mas eles já foram para o quarto deles. Hã? Já foram para o quarto deles. Mas já vou lá. Vou tomar banque. Estarão-se à vista. Amor! Amor! Ah, sabe? Prontinho da Silva. Vamos? A mulher continua. Acaba. Tem que sair. Vamos embora. Tchau! Tchau! Ah! Maria, deixa eu namorar sua filha. Vai me desculpar a outra dia. Essa menina... Olá, né? Olá! 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 E lá vamos nós, mais um dia, quem é que chegou? Olá! O que mais foi, tu vais cantar? Não, peraí. O que mais foi, e acelerei no amanhã? Isso que é mais consultado, sempre pronto. Isso quer agarrar no botão, não? Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Vamos gravar, mostramos o teste de som e vocês vão ver se não. É, 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 é. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, 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 só você. E eu já estava a mamar com uma cara, e estava a mexer no tomal, e pôs-se esquecer o telefone em cima da mesa e eu pensei que estava numa cama casal, que é normal. E quando fui metear, fui bater o debate e fiquei com as patras assim. Não é que não era o resultado, a bater-se na cara. Isto será onde vamos atuar hoje. Pois é? Bom dia. Bom dia. Quer ver um greve de doutor? Boa. Isto não é para a RTP Madeira, mas faz-te conta. Não, mas achei que este é para a marca. São estes fãs e eletrobandes. Não vai ser o casaco agora, porque... Realmente ia-te pedir o casaco. Não, amor. Não vai ser. Sim, calma é. hoje o casaco. Não vai ser. Não vai ser. E vai ser. É para o casaco. . 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 O que é que está passando, o que é que estou ensinando, que a filha me alento, que eu me enamorei. Ah, obrigado. Não é para ir no elevador? Não, é para ir no elevador, é para ir. Já estamos no andar certo. Já estamos todos prontos, acabamos de nos vestirem a prontar. Vamos a ir para a atuação. O Miguel está aqui a fumar, o Ciso Guerrinho, o Vitor está aqui já pronto que nem um demónio. E nós vamos andar. Tchau. 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 Muito obrigado. Bem, este é o nosso último dia. Chegamos ao fim. Estamos já arrumados já as coisas. Hoje, hoje o pessoal, basicamente, não dormeio. Hoje, certamente, é o melhor dia que temos, desde os dois dias que tivemos aqui. Três dias que tivemos aqui antes. Acho que São Pedro decidiu dar-nos esta partida. Não conseguimos aproveitar a piscina. Mas da próxima vez já sabemos que temos já que ir e que podemos aproveitar num hotel aqui ao lado. Adeus, pássaros. Até uma próxima. Até a próxima. Tchau. Bem, eu vou para o Funchal, como vou trabalhar preciso de ir mais cedo e eles ainda vão ficar. E eu vou trabalhar como sempre, não é? Música Música